E aí pessoal, beleza? Hoje eu quero conversar com você sobre fé cega. Mas antes de entrar no tema, eu quero dizer pra você que eu respeito demais aquelas pessoas que não precisam de respostas. Aquelas pessoas que têm uma fé natural, que têm plena fé a respeito da existência de Deus, de seu poder e de sua presença em suas vidas. E eu acho que essas pessoas têm que ser respeitadas e ninguém tem que sair bombardeando elas com questões pra testar a sua fé. Mas por outro lado, eu digo pra vocês que eu também acho, acho não, que eu também tenho certeza que as pessoas que têm dúvidas têm que ser tão respeitadas quanto. Por quê? Porque uma pessoa que tem uma dúvida, falo de uma dúvida natural, não de uma dúvida provocada. É igual uma pessoa que de repente no decorrer do dia fica com sede. Ou uma pessoa que tava na rua, de repente esfriou o clima e fica com frio. Já pensou alguém começar a criticar a pessoa que tá com sede? Ou começar a dar bronca na pessoa que tá com frio? Puxa vida, é a mesma coisa que muitos religiosos, muitos líderes religiosos e colegas fazem com indivíduos que expressam as suas dúvidas mais sinceras e ainda que de modo extremamente respeitoso. E por que que essas pessoas fazem isso? Normalmente, porque nem mesmo esses líderes ou esses colegas têm uma formação suficiente que justifique o seu discurso de certeza absoluta. E aí eles têm medo. Qual é o medo deles? Que a falta de conhecimento deles ou que a própria falta de fé verdadeira seja revelada através do questionamento do outro. Caso contrário, eles responderiam. Caso contrário, eles sanariam a dúvida de fé do outro com seu exemplo de vida e com seu conhecimento. Mas o que a gente vê hoje em dia é outra coisa. O que a gente vê hoje em dia é um monte de donos da verdade. Que oprimem aquela pessoa que tá de verdade na busca. Porque somente quem tá de verdade na busca se expõe, expõe a sua fraqueza ou a sua fragilidade através das questões que faz. Então eu penso o seguinte, as pessoas mais honestas muitas vezes são aquelas que trazem dúvida. E entre, entre não todas é claro, mas entre as pessoas mais desonestas. E quando eu digo desonestas, tô falando de desonestidade interna consigo mesmas. Estão muitas daquelas pessoas que tem um discurso de certeza absoluta e que uma hora ou outra se revela falso por causa das atitudes dessas pessoas. Bom, agora eu quero falar com você a respeito das fontes, do Tanar, da Bíblia. Ok? Então vamos lá. Vamos começar falando em primeiro lugar do grande pai da fé. O grande pai da fé devia ser um homem assim, que tinha uma fé cega, que não questionava nada. É óbvio. Então vamos lá para a Bíblia, vamos para o Tanar, para a Torá. E vamos ver como é que se comportava o nosso grande pai Abraão, Abraham, perante as interpéries da vida. Vamos ver como quem ele se comportava. Como este indivíduo que talvez está aqui assistindo, honesto, que tem dúvidas e que expressa suas dúvidas. Ou como aquele dono da verdade, o dono da razão, que tem em todas as religiões, inclusive na minha. Que não tem dúvidas, que tem certeza absoluta toda hora de tudo. Vamos lá. O Eterno, o Deus Criador, tinha se revelado para Abraão. E não foi através do livro. Não foi através do que o pai dele lhe contou. Foi uma revelação pessoal. E forte demais. Deus se revelando para Abraão. O que Deus diz para ele? Deus diz assim. Vai para ti da tua terra, do lugar onde você nasceu, e da casa do teu pai, para uma terra que eu te mostrarei. Abraão sai do lugar onde ele vivia, ele vai para a terra de Israel, então chamada de Canaã, imbuído dessa revelação. Ele será transformado numa grande nação. Muito bem. Primeira coisa que acontece, uma seca. Ou uma seca. O que ele faz? Vai para o Egito, onde tem água. Mas o que será que diriam os grandes donos da fé, os grandes senhores da fé? Aquelas pessoas com fé de púlpito para Abraão? Não, não vai embora. Fique. Se Deus te prometeu descendência, isso significa que você não vai morrer. Então fica, meu filho. Não foi o que Abraão fez. Por quê? Porque Abraão não era um pregador. Não era um hipócrita. Ele era um ser humano. Ele tinha pessoas com ele. Ele tinha esposa, sobrinhos. Ele tinha um rebanho. Ele tinha centenas de seguidores. Ele não tinha certeza. Ele foi para o Egito. Me mostra alguma vez onde o Eterno repreendeu ele? Nenhuma. Por quê? Porque o Eterno conhece as nossas limitações. E eu digo para vocês, o pior herege que existe, o pior blasfemeador que existe, é aquele que cobra dos outros algo que no coração dele ele não tem. Por quê? Muito simples. Porque além de ser hipócrita, ele está negando o fato de que Deus é onisciente e que Deus sabe que no coração dele ele tem dúvidas. Então ele é hipócrita e ele nega a onisciência divina. Abraão não era assim. Abraão tinha dúvidas. E não tinha medo de expressar essas dúvidas. Porque se Deus é grandioso, ele vai compreender as minhas limitações. Tudo bem. Abraão chega no Egito. Chegou no Egito. Ele olha para a mulher dele e ele lembra que a mulher dele é muito bonita. Ele fala, minha esposa, é melhor você falar para os egípcios que você é minha irmã. Por quê? Porque se você disser que você é minha esposa, eles vão querer me matar e te pegar. Muito bem. Aí vem de novo. De novo iria vir aquele pregador, aquele homem que tem certeza absoluta de tudo, aquele homem que já está resolvido, aquele homem que de noite ele bate papo com Deus. E ele diria para Abraão, Abraão, você está errado. Você está errado. Deus lhe prometeu descendência. E você ainda não tem. Isso é um sinal claro de que não vão te matar por causa de sua esposa. Vá em frente aos egípcios de peito aberto. Não foi o que Abraão fez. Por quê? Galera, porque ele não estava num discurso. Porque ele estava na vida verdadeira. E Deus não castigou ele por isso. Deus o conduziu. E assim segue a história de Abraão. Mais para frente, quando Abraão resgata o seu sobrinho Lot, dos conquistadores que foram guerrear contra Sodoma e Gomorra, Deus diz para Abraão, Não temas, Abraão. Tua recompensa é muito grande. O que Abraão responde? Mas que recompensa, meu Deus? O meu servo me herdará? Eu não tenho nenhum filho para receber minha herança? De novo, ele expressou o quê? Dúvida. O que o Eterno fez com ele? O fuzilou? O excomungou? Não. Ele continua ensinando. Porque o Eterno, gente, não é igual tantos religiosos de todos os lados pensam. Ele não é limitado de não compreender as nossas limitações. Ele continuou ensinando para Abraão. Ah, meu Deus, tem tanto exemplo, tem tanto exemplo. Vamos seguir, vamos em frente. Vou trazer mais um exemplo de Abraão. Abraão em Sodoma e Gomorra, o Eterno, diz, Vou destruir Sodoma e Gomorra. O que Abraão diz? Qualquer religioso hoje diria, Oh, sim! Se Deus está falando, então está certo. Vamos lá, meu Deus. Me dá uma M16, me dá uma Uzi, Kalashnikov, me dá uma bazuca. Porque a sua palavra... Abraão diz assim, mas, meu Deus, podem ter pessoas justas em Sodoma e Gomorra. O juiz de toda a terra não fará justiça? Vai matar os bons junto com os maus? O que Deus faz? Ah, se esses religiosos de hoje em dia fossem... De hoje em dia e do passado também fossem Deus, iam fuzilar ele na hora. Joga o raio na cabeça dele. Deus não, Deus fala ok, o que você quer? E vá lá. E rola a discussão. Porque Deus é um educador também. É um pai. Parem de olhar para Deus como um carrasco. É assim que muitos olham para Deus, como um carrasco. Que não pode admitir dúvida natural. É igual a mãe, o filho saiu na rua, estava sol. A mãe não falou nada de agasalho. O filho saiu e esfriou. O filho começa a tremer, a mãe tapa na cara dele. É a mesma coisa. Deus conhece nossas limitações. Deus conhece como a nossa realidade, ela traz dúvidas. Por que ele não vai admitir a dúvida? Vamos seguir. Moisés. Moisés é o questionador. É o grande questionador. Aliás, veja que curioso. Abraão, que é um grande questionador, ele acaba sendo chamado de amigo de Deus. Deus chama ele de meu amado Abraão. Lá na frente, nos profetas. E Moisés, que é outro grande questionador. Como é que Deus chama ele? Moisés é fiel em todas as minhas moradas. É de casa. Galera, eu vou dizer para você porquê. Sabe quem a gente não questiona? A gente não questiona o nosso patrão, que a gente tem medo de perder o emprego. A gente não questiona a polícia. Precisa ter medo de apanhar. Você não questiona quem você não tem intimidade e confiança suficiente. Mas você questiona o seu amigo. Você questiona o seu esposo, o seu marido. Você questiona aquele que é próximo. Só amigo você questiona. Só quem você ama e te ama de verdade. Então essa religiosidade... Blasfêmia! Heresia! Isso aqui é uma religiosidade falsa, mentirosa, de quem não tem amor por Deus. e de quem não acredita de fato de que Deus é amor. Também é. Tudo bem. Vamos em frente. Vamos falar um pouquinho de Moisés. Ah, Moisés. Moisés tem aquela passagem quando depois de muita insistência ele decide falar com o faraó para libertar o povo de Israel. Aí o faraó fala assim, meu querido, a partir de agora vocês terão muito mais trabalho do que vocês tinham. A partir de agora vocês também não terão a matéria-prima que vocês tinham. Dobrará o trabalho dos escravos. O que Moisés faz? Ah, qualquer religioso de hoje em dia desses aí, hipócritas, faria o quê? Não, Deus mandou. Moisés não era falso. Ele era livre de verdade. Inclusive na sua relação com Deus. Por isso que ele pôde libertar o povo. Porque ele era livre. Como é que alguém que não é livre internamente, plenamente, vai poder libertar alguém? E na sua liberdade ele chegou para Deus e disse, Por que que o Senhor me enviou? E desde que o Senhor me enviou não melhorou em nada, só piorou. O que Deus faz? Deus não demite ele. Deus não joga um raio na cabeça dele. Deus explica para ele. Porque Deus compreende que Moisés foi criado numa outra cultura. Deus compreende que Moisés é um ser humano que nasceu num mundo onde Deus não está revelado plenamente toda hora. Deus quer edificar Moisés. Assim como Deus quer me edificar e te edificar. Por isso sinceridade e respeito na busca é algo que garante a nossa conexão com ele. Ainda que na dúvida. Vamos seguir. Vamos em frente. Salmo 73. Você já lê um salmo maravilhoso. Oh, sinceridade. Sinceridade é o que falta hoje para a maioria dos religiosos. Oi, você está falando dos evangélicos, dos católicos? Não, estou falando de todos. Inclusive de muitos judeus, gente. A gente tem que parar de achar que tudo é... Ai, está querendo falar desse, daquele? Não, não. Estou falando de um comportamento, de um princípio. Ok? Assaf. Assaf foi um dos músicos do rei Davi. E ele, depois do rei Davi, é o maior salmista que tem, com o maior número de composição de salmos. Salmo 73. Ele diz assim... Leiam depois, vocês vão ver como é lindo. Ele diz assim... Eu tive inveja dos maus, dos levianos. Porque eu via a paz dos perversos. E lá a galera vai ver o negócio pesado. O homem doeu o coração dele, porque ele via toda hora lá. O quê? Coisa difícil. Você vê o mal se dando bem. Você vê o bom se dando mal. O malvado com saúde, o malvado com dinheiro, uma gotinha de amigo, cheio de comida. Ele falou, eu comecei a ter dúvidas. Ele teve dúvidas de Deus. E isso está expresso num dos salmos. O homem não nasceu perfeito. Moisés não nasceu perfeito. Abrão não nasceu perfeito. Jacó tinha dúvidas. Iosef, José, ninguém nasceu perfeito. As histórias, pelo menos eu estou falando isso, daquilo que nós temos como palavra divina, que é a Torá, o que nossos irmãos cristãos chamam de Primeiro Testamento, é cheia de histórias de indivíduos que tinham dúvidas e que foram edificados com o passar dos tempos. Galera, Jó. Jó é um livro de dúvidas. Jó é um livro de dúvidas, assim, absurdo, amargo. E Eclesiastes? Vai lá, não lê? Lê? Vai ficar acreditando em discurso? Pega a fonte primária e estuda? Eclesiastes? Eu tenho um amigo meu, amigão meu, ligou esses dias apavorado. Ele falou, esse rei Salomão sofria de depressão. Eu falei pra ele, mas esse livro é o livro mais lindo que tem na Bíblia inteira. Por quê? Porque ele mostra a sinceridade do ser humano. Ele não é esse monte de blá, 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 de gente que quer ficar se fazendo de santinho. Ele mostra um ser humano que foi criado em berço de fé, filho do rei Davi, cheio de dúvida. Olha lá, se eu não me engano, no capítulo 3, que ele já diz assim, que ele tinha dúvida. Ele falou assim, quem falou que o espírito do homem, que a alma do homem sobe pra cima e do animal pra baixo? Talvez é tudo a mesma coisa, talvez vai tudo pro buraco e acabou. Gente! Era o filho do rei Davi! E qualquer Zemané hoje que chegar no templo e falar isso, vão começar a falar que o cara é herérgico, que o cara é ateu. Vão acabar com a vida da pessoa, vão fofocar, vão podar. E isso tá num dos livros da Bíblia, o que que isso quer mostrar pra gente, meus amigos? Tá claro pra vocês que a dúvida é parte da busca? Tá claro pra vocês que a Torá, que a Bíblia, ela é recheada de exemplos de pessoas que chegaram no top depois de subir a montanha? Então vamos lá. O que que acontece com Abraão? Aquele homem que questionou Deus tantas vezes. Gênesis 22, 10. Estendeu Abraão a sua mão e tomou o facão para imolar o seu filho. Meu Deus do céu! Você fala assim, mas Abraão? Abraão teve tanta dúvida? Ele questionou Deus tantas vezes? Eu lembro de cabeça de 4, 5. Como é que de repente ele tava pronto a sacrificar o filho? Aí que tá, não é de repente. Não é de repente. Ele questionou, teve resposta. Ele questionou, teve resposta. Ele questionou, teve revelação. Chegou uma hora que a revelação era tão clara, mas ele só recebeu as revelações por causa do questionamento dele, que ele já sabia Deus. sabia, só por isso ele tava pronto a sacrificar o filho. Porque ele já sabia. Quer dizer, só alguém que sabe de verdade pode chegar ao ponto disso. Mas não é o que Deus queria dele. Ainda bem. Sequência. Salmo 73, lá no fim, lá pro fim tá escrito assim. Até que entrei no santuário de Deus, então entendi eu o fim deles. Sabe, tem gente que só olha o fim. Não, veja aqui, ele entendeu, mas ele duvidou, ele questionou, ele observou, e ele vivenciou algo que lhe trouxe a resposta. Assaf chegou na consciência. Mas ele não era daquelas pessoas que tinha aquela fé simples e plena. Ele não era, mas fazer o quê? Aí vem o cara e fala, não, porque fé plena é bíblico. Você é louco, você é louco. Você é irresponsável. Você é um bandido espiritual. Se você tá querendo dizer que o cara que nasce com a fé plena é legal, claro que é. Agora você é um bandido, um mentiroso, um ignorante. Se você quiser falar que todo mundo é obrigado a ter fé cega. Então você não estudou? Ou você é um manipulador? E você, cuidado pra não ser manipulado. Vamos em frente. Jó 42, 5 Com o ouvir dos meus ouvidos, ouvi. Eu já tinha ouvido falar do Senhor, meu Deus. Mas a minha vida, as desgraças que aconteceram nela, O sofrimento que eu senti, as perdas familiares, as perdas materiais, a humilhação. Me fez duvidar. Tudo isso me fez duvidar do Senhor. Mas agora, Te vem os meus olhos. Agora? Agora eu não tenho mais dúvida. Por quê? Porque devido ao meu questionamento honesto, sincero, e respeitoso, eu tive a resposta. Agora eu não tenho mais dúvida. Seguindo, Eclesiastes, capítulo 12, versículo 7, E voltará então o pó para a terra da onde veio. E o Espírito voltará para Deus que o deu. Lá atrás, no capítulo 3, ele estava em dúvida. E ele conta que ele, filho do rei Davi, ele passou muitos e muitos e muitos anos da vida dele na dúvida. Ele não tem vergonha de contar. E ele conta que ele construiu a consciência, ele construiu a fé, ele construiu a sabedoria. E agora, para completar, isso aqui, ó, pá! É uma pancada no rosto dos hipócritas que querem ficar oprimindo aquele indivíduo sincero e respeitoso que está querendo construir a sua fé a partir de um questionamento honesto. É o seguinte aqui, ó. Jó 42,7 Galera, guarda isso aí, ó. Imprime, põe na parede. Guarda no bolso. Tu vai precisar. Diz assim, deixa eu contextualizar. Jó, como você já deve saber, era um homem muito bom e que ele teve a vida dele destruída. Vamos chamar isso de um teste. Um teste proposto por Satan para Deus. E Satan, eu declaro, não é Satanás. Quem tiver dúvida, olha no meu outro vídeo a respeito desse assunto. Muito bem. Jó tem a vida destruída. Destruída. Mas ele sabe que ele não fez o mal. Ele também não merecia aquilo. Ele sabe disso. Só que começam a aparecer amigos. Vêm três amigos dele. E começam a dar lição de moral. Não, meu amigo. Se você está sofrendo, é porque você fez o mal. Porque Deus é justo. Porque você é um pecador. Você pecou. E você pecou. Ele é honesto. Ele é honesto. Ele fala, não. Eu não pequei. Não pequei. Muito bem. Aí no final das contas, o Eterno se revela para ele. E o Eterno se revela para aqueles caras também que estavam colocando o dedo em risco e acusando ele. Gente, aqueles caras estavam defendendo Deus. Olha a grandiosidade desse ensinamento que quebra toda hipocrisia religiosa daqueles que querem impor um discurso goela abaixo das pessoas que estão em busca da verdade. Presta atenção agora. Sucedeu o quê? Acabando o senhor de falar a Jó aquelas palavras, o senhor disse a ele faz, que era um dos amigos dele, que ficou dando lição de moral defendendo Deus. Deus não precisa de advogado, rapaz. O que que Deus diz? Aí ele faz o Iemenita. A minha ira se acendeu contra ti e contra os teus dois amigos, porque não falastes de mim o que era reto como o meu servo Jó. Ei! Como assim? Mas Deus, a gente foi te defender. Não preciso de advogados. Vocês tinham que ser amigos dele e não quererem ser meus advogados de acusação contra ele. Olha que versículo, que passagem! Deus está dizendo assim, eu não quero a sua hipocrisia religiosa. Eu não quero a sua opressão contra aquela pessoa que está passando por uma dificuldade de fé. Abaixa o seu dedo em riste. Abrace essa pessoa. Tenta ajudar ela. E se você não consegue ajudar, pelo menos não atrapalha. Não é fantástico isso, galera? Será que há mais necessidade ainda de eu mostrar pra vocês o quanto que o Eterno, ele se apresenta nas Escrituras como um educador? Como um educador que espera, que compreende a necessidade do ser humano de ter resposta às vezes? Como um educador que aceita que o ser humano tem que ter uma evolução gradual na fé? Como um educador que sabe que Abraão não, não, não. Ele não desceu no topo do Monte Moriá de paraquedas. Que teve que subir até chegar lá. Subir através do seu questionamento honesto, das suas perguntas, das suas discussões com Deus. É, galera, vamos ficando por aqui. Eu espero muito, muito, muito ter tirado o peso do coração de muitos dos amigos que eu sei que carregam esse medo de fazer questões honestas, sinceras, eu sei. Eu espero ter tirado esse peso do seu coração. Eu espero ter conseguido promover junto a ti uma percepção de Deus como educador, compreensivo, amoroso. E não de um Deus cruel, fantasiado de Deus que é amor, que não admite dúvidas. Porque isso seria desumano, isso seria cruel. Infelizmente, ainda tem muita gente querendo apresentar o Deus do amor de uma forma extremamente cruel. Que se você duvidar um pouquinho dele, ainda que seja uma dúvida sincera, você está frito. Ai, que baboseira, gente. Pelo amor de Deus. Vamos confiar na bondade do nosso Pai eterno, do nosso Criador, onipotente, onisciente, que espera a nossa evolução e que compreende as nossas deficiências. Assim como um pai, uma mãe, um educador, compreendem que aquela criancinha de um, dois, três, quatro anos está em processo de aprendizagem. E vamos aprender juntos, galera. Bom, aproveito o gancho e convido você para participar dos meus cursos de hebraico, tem alfabetização e já tem para aqueles que estão alfabetizados, de Torá, das escrituras, e de judaísmo na prática, vivência judaica. Então, quem quiser participar, manda um e-mail para cursos arroba moreventura.com e fala qual curso quer participar. E se quiser participar de todos, também será muito bem-vindo. E eu peço para você mais uma coisinha só. Assina o nosso canal. Se você gostou do vídeo, divulga o nosso vídeo. Manda seus comentários. E... tamo junto, galera. Tamo juntos no Criador, no eterno somos um. É maravilhoso poder estar com você. É maravilhoso poder usar desse instrumento para transmitir um pouquinho daquilo que a gente recebe. Abração.